Isso aqui é um tipo de hormônio para floração. Gente, o fóssil tem uma outra característica, ele não gera só flor. Fora da época da floração dela, ele ajuda a gerar raiz. Legal? Ó, isso aqui é um hormônio. Eu posso usar... Ah, eu vou agora regar essa semana com floração, essa semana eu vou regar com não sei o que lá. Na minha casa, por exemplo, que a gente está sempre fora, desculpe, a gente usa o adubo de manutenção, que é o equilibrado, aqueles três númerozinhos iguais. E esse aqui. Se você usar qualquer produto que fala assim, é uma vez por mês, isso a gente já experimentou e sabe que funciona assim. Se eu usar esses 40 gotas uma vez por mês, eu vou ter o melhor efeito se eu usar 10 gotas uma vez por semana. Tem gente que faz isso até com adubo. Legal? Mas o adubo eu acho muito. É bem difícil o adubo, porque você tem que calcular ali, ah, é para a quarta parte de um litro, né? Uma grama, a quarta parte de uma grama fica difícil, você vai ter que balançar em precisão, ou você vai fazer a olho, aí você pode botar a mais ou a menos, né? Tá bom? Aí você pode usar isso aqui. E esse, ele é mais voltado para, é um hormônio, ele puxa, né? Tanto é que ele tem que ser usado com esse aqui, com o adubo. Não pode ser usado sozinho. Ok? Beleza? Então. Pode terminar, pode terminar. Tá? Então, gente, existem várias maneiras de adubar. Eu preciso usar tudo que está aqui? Não. Aí você vai falar para mim, Luiz, mas eu tenho lá três falenopes que precisa do adubo mais fosforado, e tem uma vanda, mas o resto é tudo a planta comum. Pô, vou ter que comprar dois adubos? Não. Dá uma dose cheia daquele que tem o número do meio maior para a vanda e para as falenopes e para as cimbides. Para as outras, meia dose para um litro. Meia grama. Metade da colherzinha. Tá bom? Aí você não precisa gastar dinheiro duas vezes. Tô dando um tiro no meu pé, né? Gente, o adubo orgânico. Você vai ver, geralmente, é o bocache que a gente fala. Isso são farelos, que são misturados, isso tem uma fórmula, tem um monte de produtos aí dentro, que eles não dizem para a gente. São orientais que fazem, geralmente. Tem alguns brasileiros que já estão fazendo, mas eles nunca dizem a fórmula, porque se ele dissesse, eu fazia. Aí eu cortava ele. É bom? É ótimo. Muito bom. Ó, esse adubo aí, às vezes a pessoa aplica ele e fala, ah, não fez nada. Por quê? Você vai lá e espalha o adubo, né? O ideal de você usar o bocache, o jeito mais eficaz que eu achei até hoje, eu molho a planta primeiro, ok? Uma colherzinha de sobremesa rasa, tá? É aquela um pouquinho maior que a colher de chá. E você vai colocar, molhou, coloca ela aqui, num ponto só, encostado à beiradinha do vaso. Ok? Depois de três meses, você vai pôr um quarto do vaso pra frente. Ou pra trás, tá? Mais três meses, você coloca aqui. Mais três meses, você coloca aqui. Por quê? Quando você molhar, ele vai dar uma descarga. Ela vai estar comendo ali, ela sabe que é, opa, ali tem comida pra caramba. Começa a gerar raiz nova. Pra chegar lá. Quando ela já estiver mais ou menos chegando na beira do vaso, você já está colocando aqui. Essa vai virar pra chegar no adubo e aqui começa a nascer novas. Quando você for desenvazar essa planta, pra replantar ela, ela vai estar exatamente cheio de raízes, exatamente no formato do vaso. Tá bom. O meu contato lá é, o nosso e-mail lá é vendasaflora.com.br E vocês podem procurar a associação aqui, tá? De São Roque, que vocês vão ser acolhidos, vocês vão ter todas as explicações, até talvez melhores das que eu dei pra vocês, com pouco tempo. Tá? E vocês podem frequentar a associação, vocês podem participar até do evento que está acontecendo, levando suas plantas pra expor. É muito bacana, é uma família grande, tá? Não é só de São Roque, são de vários lugares. O meu e-mail lá é vendasaflora.com.br Legal? Qualquer dúvida que tiver, a gente está lá. Às vezes a gente está muito em exposição, não consegue responder na hora, mas a gente sempre responde. Tá bom? Gente, eu acho que é só, ficou alguma dúvida, então tá jóia. Oi? Ah, é, tem que te devolver o negócio aqui. Tchau.